A parte que é pra achar o Angelo Bronte aqui né Eu sem querer fiz um bagulhete aqui, mas só que era pra mim ter feito com a gameplay né Aberto aqui né, vou pra cá Quero um salão aqui pra pegar a informação Mas eu bestão, esqueci de iniciar a live pra poder mostrar pra vocês Tô aqui em Sandeni Deixa eu estacionar meu cavalo aqui Tá chovendo muito, tomara que não caia a transmissão Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Hoje você vai conhecer a estrela com a análise de visible 0,7 de novos Tim Alicia Sim, não é só de caminhar assim qual esse caso de formal não Bora ver O bairro assistindo aqui o cara da ciência aqui ... Onde a gente vai até a EFS, que é a primeira pessoa do canal do Brasil, 100% a partir do milho. A milícia é super automatizada, com tecnologia de estoura. Eles têm um processo super eficiente, que é transformar milho em biocombustível. E de quebra, ainda produzir uma terapia para rações e animais e energia elétrica. Como você deve ter imaginado, a unidade que a gente vai visitar fica em Mato Grosso, em Mato Grosso e em Mato Grosso. Onde a gente vai visitar o Mato Grosso e em Mato Grosso. O milho de segunda safra é o milho que foi plantado depois da soja. E serve mais para preparar o terreno para a próxima plantação. Esse milho é o exemplo para selagem, pasta, mas para chegar na indústria e no outro dia a outro. Esse milho já é se plantado de qualquer jeito com os plantores de soja. Então não precisa de nada. Deixa eu ver uma coisinha aqui. Cadê meu chapéu? Que agora vi que eu estou sem chapéu. Então, os carregados precisam ser levantados. E aí o milho fica aguardado um tempo. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dos armazéns que tem 15 mil toneladas. Bom, não é esse chapéu aqui não, né? Bom, também não era isso, né? Mas tá bom. Bom, eu estou procurando um homem chamado Angelo Bronte. Eu tenho. Eu não tenho. A primeira coisa que eu vou fazer no Brasil é até o que está bem fininho. Em seguida, ele é misturado com água e com as enzinas que conseguem quebrar a miga e transformar em suca. A gente tem uma vizinha aparecida na nossa salida. Também consegue quebrar a miga. E depois essa mistura vem para um cozimento. Vou fazer uma espécie de uma planta. A gente consegue ver um pouquinho do que fica aqui. Aqui em um das caras de 3 em 3 horas. Eu vou fazer um lado de uma separação da parte sólida. São as cascas e a fibra. A parte líquida, que é chamada de mosto, é tipo um bingal de maisena que vai com fermentação e a etanol. Mas calma que antes de mostrar a fermentação, é muito legal a gente saber disso aqui. A parte sólida de milho, ela não é jogada fora não. Uma porção vem direto e vai formar o FS úmido. O que é esse bolo aqui, tem cheio de milho, principalmente o outro. E a outra vai ser secada aqui, formando o FS ouro. Esses dois produtos são usados na alimentação do gado. Eles geram mais proteína, no caso, já é melhor. Isso é interessante para o fazê-lo que quer conduzir uma carne de mais qualidade. Uma coisa legal que nós fazemos, é que a gente consegue ver um ciclo completo. Eles coletam todo o estoco, trazem o placar, uma parte que se sequedra a biogás. E esse biogás alimenta uma usinha que gera um gelé. E a parte sólida, que sobra, depois é colocada na plantação de milho. Que depois é o braço, aliás, que vem pra cá, os animais, leva de um estoco, etc. É um ciclo que se completa. E nós, uma lista de tecnologias novas, que exigem um monte de água qualificada. E o trabalho que o Césio vai fazer aqui, é treinar as pessoas, para que elas aprendam, para que elas consigam depois operar as máquinas que eles usam aqui. Tá vendo, eu saio lá atrás de mim, você imagina que ele esteve aqui embaixo, não é, não. É pelo gás, é praticamente um bom gigante. E não é só estrope. A água que você perdeu o xixi, é uma água que for usada para latar o lugar inusivo, vai ser purificada, depois é para a perrogação. Por isso, além de evitar que se jogue uma água suja em um brinque, também é feito de captar as águas do rosto. Ah, fui pro lado... Ah, tentei fazer um atalho aqui pra pegar o moleque, né, mas não deu. A ideia aqui é prevenir lesões, como aquelas de os fãs repetitivo, mas também ajuda a aliviar a tensão e dar o ódio na galera. Voltando aqui para a indústria, o amido já virou açúcar, mas a gente quer mesmo é o etanol. Então isso aqui precisa pensar por uma fermentação. O processo é bem parecido com o que a gente faz com as bebidas, porque os únicos veganos vão comer o açúcar e transformar em etanol. Esse processo todo tem mais de 60 horas, porque o que eu tenho aqui é o começo. Ainda tem o cheirinho de um suco de milho, mas o legal está lá no fim do processo, onde tem uma coisa que eles chamam de cerveja de milho, que é onde está o etanol já. Rapaz do céu! O cheiro é idêntico ao seu avô, que inclusive está aglomando aqui. Pode beber? Olha o meu cavalo ali, porra! Moleque do caralho, mano! Porra! Hum, moleque de merda! Ah, quer dar um sino do moleque, mano! Ai, caralho! O processo começa aqui com o moço, que é o suco da cana, o estirado e com a levedura. A levedura vai comer o açúcar e vai transformar em etanol. Lógico que aqui nessa planta didática, a luta de suaria não é só aquele pouquinho que usa. Quando vai ter um baldão, a gente consegue ver o gás carbônico saindo. Isso quer dizer que... Nossa, Arthur! A primeira separação já acontece aqui nessas centrífugas. Elas vão separar o creme de levedura, que é onde estão esses seguintes vidros, que eles podem reutilizar o vinho da cana, que é onde está o álcool que a gente... Caraca, hein! É, tem um cheiro forte de etanol, e para separar a água do álcool, a gente chega na coluna... Ah, eu vejo nos vídeos os caras tentando pegar esse moleque rapidão, mano! Aqui embaixo o vinho da cana vai ser esquentado e vai começar a forver. A água e o etanol vão evaporar juntos e subiu. Poucas coisas no mundo mexem com nossos interiores. Nos causam arrepios sinceros e uma liberação do dopamina dos cérebros. Muitas pessoas sentem isso ao lembrar de uma música, de um momento de sua vida ou até mesmo de alguém que gosta de ela. Mas, sinceramente, nós ganhamos, não somos normais. E sei que falo por todos, quando digo que todos os caras derrubados é esse o som. Não, não somos normais. é mais que perfeito. Hoje eu contarei a história do Master Deceptor dos sete feitos, e como ele ganhou o Le Mans. Eu sou Arthur, e esse é o Arthur Wax. É claro que todos estão ansiosos para que eu comece a falar dessa linha chamada 787B. Mas precisa-se de calma agora, porque toda boa história necessita de um contexto. Então vamos lá. Basicamente a história do 787B começa em 1982, quando a Mazda Speed, divisão de corridas da Mazda, começou a fabricar protótipos de corrida. Esses protótipos eram fabricados com motor vento, e aqui vai lhe explicar um pouquinho do que... Ah, não dá para tirar nesses moleques não. Bom, para quem não sabe, esse é um motor vento, ou um motor rotativo. Falando rapidamente, ele não põe pistões, nem biela, e muito menos vira-britura. Ele utiliza motores triangulares, que ao girarem fazem os quatro tempos de um motor convencional ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto um lado está emitindo e comprimindo, o outro está na combustão, e o terceiro lado está na exaustão. Vem bicho! Mesmo hipocotó! Ele consumia muito combustível, tinha uma durabilidade pequena, muitos problemas com a vedação da câmara de combustão, e era um exímio... Vontado de comer uma teta de negra! Inclusive, um dos problemas crônicos é no seu motor apresentar fadiga muito rápido, por conta das diferentes temperaturas que ele era submetido ao mesmo tempo. Mas nem tudo é desgraça quando se trata do motor vento. A maior vantagem dele está em seu baixo peso, devido ao seu tamanho reduzido. Isso quer dizer que é um motor mais simples e mais barato. O primeiro protótipo a correr com esse motor foi o Mazda RX-7254i. Esse protótipo era baseado no RX-7 que conhecemos, como o próprio nome sugere. Seu motor era atualmente gerado em 13B, só que com dois motores. Ele irredia 320 cv de potência. Infelizmente, o carro não teve resultados expressivos, com vários abandonos e um modesto 14º lugar. Depois do 254i, ainda tivemos as construções do 717C, do 727C, que inclusive temos um remoto em 4º e 6º lugares, o 737C e o Mazda 757. Vale ressaltar que o Mazda 757 tinha o primeiro chassi desencorrido inteiramente pela Mazda Speed. Mas isso não foi suficiente para resultados expressivos. Em 1986, dois carros foram inscritos e ninguém terminou a prova. Devido a problemas com a transmissão, e no ano seguinte apenas um terminou a corrida, um pouco de 7º lugar. E o motor foi para abandonar os problemas no motor. Percebam que a Mazda não tinha transmissão nem um problema. Porque eu pensei que não sei que isso, mas não sei se... Temos que não sei se... Temos que se tornou a parasita e raras e de slime. ... 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 O vendedor não está aqui. 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 Então, não tem desculpas? Desculpas para o quê? Para se juntar a essa banda de maniacos. Se você é uma garota sem ferramentas no mundo, a vida é muito perigosa. O vendedor não está aqui. Os vendedores me cuidaram antes de ninguém me cuidaram. Bem, a vida não era muito boa, Arthur. Foi depois que mamãe chegou a typhoid. E foi muito tempo atrás. Claro. O que é você? Eu ouvi que você se tornou com aquela garota. Sim. E? Você está pensando como tudo isso acabou. Muito tempo atrás, agora. O que aconteceu? Ela não me amou muito bem, eu acho. Ou... Eu não me mudaria. Bem, ela era uma garota, Arthur. Bem, ela colocou muitos anos bons anos em um desculpa. Ela definitivamente era uma garota. Nesses livros, a vida parece tão simples, mas na realidade, eu não posso fazer a cabeça ou a cabeça disso. Mr. Morgan! Mr. Morgan, nós temos um problema. Um problema real. É Tilly. O que? Ela foi levada por aqueles irmãos de formandos que ela costuma correr. Vem lá! Os irmãos de formandos? O que eles estão fazendo aqui? Bem, eu não sei o que eles estão fazendo aqui, mas eu posso te dizer o que eles estão fazendo aqui. Estão morrendo! Claro. Nós precisamos mais armas? Você e eu podemos lidar com isso, Arthur. Onde estamos indo? Eu te digo na caminho. Só se você vai. Vamos lá, Matar! Vamos lá. Vamos lá. Vamos para as ruas. E rápido! Ela está em ruas? Não. Ela está em um lugar chamado Bradley's House. Apenas perto de lá. Como você conhece? Quando nós chegamos aqui, ela me disse que ela estava preocupada que o nosso campo estava perto de uma casa segura, aquela gangue com ela usou de tempo para tempo. E você disse isso? Não. Ela me falou com confiança. Eu acho que eu não pensei que seria um problema. Agora é. Oh, sim. O que eles querem com ela, de qualquer forma? Eu acho que eu vi um dos foremãs que estão fazendo valentina. Você vai precisar de um... Eles provavelmente nos seguem aqui. Você não sabe o que aconteceu? Ela pegou um deles. Por boa razão, mas... Eles não... Sem querer, mano. Fui apertar o... R1 para frear. Apertei R2, mano. Que dava tiro, mano. Durante a parte final do dia. Olha, saiu ali, ó. Minha honra diminuiu ali, mano. Apertei o sistema de gratação do carro. A minha palhaça. Eu só espero que possamos chegar a ela em tempo. Não está muito longe. Por que você não diga que eles estão vindo? Se eles tocam um único cabelo na cabeça da garota, eu vou eviscerar os filhos da garota. Ok. Você se importa, Sra. Crimshaw. De novo, mano. Quarta-feira eu vou me perguntar, Chep. Ok. Eu acho que esse é o lugar à frente. Eu acho que tem um guarda. Eu vou lidar com ele. Boa! O que você quer fazer? Boa! 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 O que é isso? 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 Shі! Certo, aqui é o senhor. Basta ele aqui. O que é isso? Então, estou só vivo, então? Eu vou atacar aqui E aí Eu tenho que levantar o telefone Agora foi Quantas vezes eu coloco aqui? Gente, eu tenho que presente A gente vai nadando a cima dentro da faca de papelão São muito boas facas e facas E como ela não tem gordura Opa, tem Caça-recompensa Bom Deixa eu só fazer a pegada do Dutch aqui Mas acredito que vai estar lá ainda Não 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 Os animais que eu deixei no calço Não Não Vamos lá, vamos lá Oh, hi, cara. Hello, boy. It was good seeing you in action with those foreman boys, like the old days. Oh, I'm just glad we got Tilly back. Yep, just in time. Okay, I'll catch you later, then. Sounds good, Mr. Morgan. Well, Mr. Morgan, I had your stuff unloaded. Thank you. I put you in one of the upstairs bedrooms. I thought that would be a little nicer for you. I mean, the place is a dump, but we can survive here. Yes, it's, uh, it's great if you love alligators and mosquitoes. Exactly. Anyway, it's left at the top of the stairs and head on to the end of the landing. Thank you. There she is. Hi there, Arthur. Don't know what we're gonna do with you. I don't either. Fuck up. It's gonna be all right. Whatever you say. Whatever you say. Whatever you say. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para o Dutch, agora que interessa. Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quem você é? Você pega o seu líder aqui e agora, para que nós possamos falar sobre isso, como meninos. Você vai agora agora, garoto. Foi esse o charme especial que eu ouviu muito sobre? Relax. Eu tenho isso. Não se preocupe, garoto. Nós chegamos em paz. Nós precisamos fazer um pouco de coisas com o seu líder. Obrigado. Quem são esses bafos? Eles estão aqui para o pichoto. Quem são eles? Por que você pegou o seu filho? Desculpe. Eu disse, por que você pegou o seu filho? Nós não temos nenhum problema com você, senhor. Nem você com nós. Mas se você quiser começar um, vai ter muitas pessoas mortas nesse quarto. antes de ser feito. Então... Você está indo para a minha cidade. Você está indo para a minha cidade. E você está indo para a minha casa. E você está indo para a minha casa. Antes de ter um bafo. E você me dizia como agir? Você me pediu para mostrar compasão. Eu não te mostrei quase infinita compasão. Já estou mostrando compasão. Uma coisa de leitura. Umdenante ex-slauver. Não tem nada a fazer com qualquer um de nós. Você tem nada a fazer com destruir o negócio do liqueu? Nós fomos porquedores inocentes. E aquele que não fomos inocente... Bem... Nós, provavelmente, fomos ignorantes de... Pfff... Você... 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 Você põe palavras. Você... Liga sem medo. Você acha que você é melhor do que todo mundo. É aquele cara que... Quer mostrar ser amigo... Uma grande oportunidade, mas os oportunistas o transformam em ele de trouxa. É um lugar bom para ele. O melhor. Eu amo esse cara. Eu amo você. Você, eles levam não apenas para desecratar os mortos, mas eles levam sem a tributo ao vivo. O que é, meus men, é claro que eles eram amados. Então, talvez você, Adolfo, e você, Sr. Van der Linde... Você me diz mais sobre meus manners. Salute. 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 O que nós temos? Nada, eu acho. Isso é idiotic. Você sabe onde está o cemité? Eu acho que sim. Eu acho que eu saímos antes. É realmente impressionante. Você sabe, você fez bem, pegando sua boca lá. Você confia em uma palavra que vem daquele cara de boca dele? Nós nem sabemos onde está Jack. É nessas horas que o Dutch tenta ser esperto, mas acaba sendo trouxa dos outros. O que nós estamos esperando para o Jack Branson? Por todo o dinheiro que nós costumamos, nós devemos enviá-lo aqui para que não pudéssemos chegar. Mas Bronte sabe agora, e agora não há mais tempo para pagar ele. O Jack não está acostumado a ele mais mais. Vamos só fazer isso. Deixe o Dutch lidar com o resto. Eu só espero que você esteja certo. Ok. Eu acho que é isso. Deixem-se abaixo. Vamos pegar os cavalos em frente. Jesus. Olha lá! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Meu, que bosta, cara, eu pego as armas aqui, o Arthur vai e guarda as porra das armas, vai tomar no cu, mano Saco Tudo bem, vamos ver o que está acontecendo aqui Keep it down Don't water the bulldogs Um, alguém já limpa isso aqui Não acredito que estamos fazendo isso Eu sei, mas você não vai se importar uma vez que o garoto volta Esse garoto melhor manter a sua palavra Stay quiet We don't want to spook him Meu, o que é essa velha aqui, mano Porra do cachorro Quem é aquela velha ali, mano? Não lembro de ter visto, era aqui no jogo não, cara Ela olha pra nós Sai andando Nunca vi essa velha aqui não Será que é algum espírito do cemitério que está avisando, ó Nos ajuda aqui Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. O que é isso? Chegamos aí, Norteiros Chegamos aí Chegamos aí Chegamos aí Chegamos aí Hoje a gente vai rodar bem menos de moto A gente vai tirar o dia pra conhecer vários conceitos que fizeram lá Chegamos aqui no primeiro do dia Chegamos aqui A primeira vez eu tô indo E aí E aí Ó, tá cedo meu Deus E aí Só, vamos lá Vamos lá Vamos lá Chegamos Tô a unidade que vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL A Inocência da Criança Papa Cavalho A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, pra ser trouxa, né? We got you, your son, everything! We got him! Mama! He's fine! I'm fine, Mama. They fed me good. Italian. Did you ever eat that? Come here, you silly boy. You got him. You got my son back. Judge Arthur, thank you. Thank you. I got my son back! Yeah! Thank you. How are you doing? I'm fine. Everything is fine. Yeah. It's the moment when John Marson ends up having feelings for Jack. We met Mr. Potter. He's here. Okay. He's here. 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 Many have worked. We're just cutting off. We're doing something to do. He might be Dabei. Bom pessoal, encerrando por aqui Deixe o seu like Se inscrevam, curtam Que teremos continuidade aqui com Red Dead Redemption Beleza? Beijo na bunda de vocês E até a próxima gameplay